E o seu cérebro é muito interessante. Se você tem um problema A, ele tem uma solução N. Se você tem um problema B, ele tem uma solução O, e assim por diante. O problema só é problema quando você não consegue resolvê-lo. À medida que o problema aumenta a sua complexidade, se você aumentar a sua capacidade de resolver o problema, você não tem problema na vida, você está vivendo. Se você tem a solução para o problema que você está tendo, isso não chama problema, isso chama viver. Então, o nosso cérebro pode evoluir até a morte. Não quero que você está vendo, não tem nada disso não. Se o cérebro está saudável, ele pode continuar crescendo. Eu sou muito mais inteligente hoje do que eu era na época do vestibular. Não, toda a experiência de vida foi evoluindo. Então, é um processo de evolução. Olha lá, é como se fosse uma espiral. Eu tenho as condições de vida e eu tenho a capacidade mental. Uma coisa estimula a outra, que estimula a outra, que estimula a outra. É mais ou menos assim, é a mão que desenha a mão, que desenha a mão, que desenha a mão do Escher. A condição de vida me estimula e eu cresço. E eu cresceria, eu vou criar outra situação. Você que estudou medicina, veio de uma cidadezinha pequena, de um vilarejo, onde você nasceu, você não volta para lá. Agora que você se formou médico. Ah, não quero, porque lá ficou pequeno para mim. O que aconteceu? Você veio para uma cidade grande, enfrentou toda a problemática, teve a sua adaptação, e agora você não quer voltar para a cidade pequena. Ficou pequeno para você. Quer dizer, a condição que foi imposta a você, fez você evoluir. Chama causalidade recíproca. A mão que desenha a mão, que desenha a mão, que desenha a mão, que desenha a mão. E aí vem o processo evolutivo. A gente vai fazendo a condição de vida, que estimula, você aumenta a sua capacidade, cria um problema mais complexo, que aumenta ainda mais a sua capacidade, e assim vai. Enquanto há 12 anos atrás eu resolvi criar um curso de pós-graduação, foi um grande desafio para mim. Mas o curso de pós-graduação, com tanto que eu tenho que ensinar, e com tanta demanda dos alunos, eu também evoluí muito. Eu aprendi tanto quanto ou até mais que os alunos, no processo de criar o curso de pós-graduação. Porque as condições de vida exigem que eu estude mais, mais profundamente. Que eu tenha o conhecimento mais profundo para poder explicar. Deu para entender? Muito bem. Então olha aí, a gente começa, quando a gente está no vermelho, é a recompensa. O que tem aí para mim? Aí depois quem manda é a autoridade, depois é a experiência, depois é a decisão em grupo, e depois assim vai. Nós vamos mudando os patamares da vida. Ou não, tem gente que para e não evolui. Isso é uma questão de opção também. Mas o natural é assim, é você estar evoluindo até a véspera da sua morte. Bonito, né?